Zona do Agrião, tudo sobre todos os esportes. Zona do Agrião O céu tem mais estrelas com duas opções de teto. O caminho, mais atalhos com motor flex ou turbo diesel. A liberdade fica maior com câmbio de nove marchas. O chão tem mais conforto com suspensão independente nas quatro rodas. A aventura, mais emoção com sete airbags. E a sua vida tem mais histórias com o autêntico SUV. Jeep Renegade. Venha fazer um test drive. A aventura, mais emoção com o autêntico SUV. 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 Pai, está tudo bem. Ali sua segunda chance. Vai chamar Gabriel. JETA TSI. O esportivo disfarçado de sedã. JETA TSI. O motor turbo e muitos equipamentos de última geração, o Chevrolet Cruze inova no segmento. GM quer abocanhar uma grande fatia do segmento de sedãs com o Cruze remodelado. Fora estreia no Brasil, seu mundialmente premiado motor EcoBoost. É a versão 1.0 de 3 cilindros, turbinado, que passa a equipar a versão titânio do New Fiesta. Maven, um novo método de empréstimo de veículos é adotado pela GM no Brasil. Projeto piloto serve aos funcionários da fábrica de São Caetano do Sul. Em detalhes, estas e outras informações a partir de agora. O Carros e Companhia chegou aqui na TV Caxias, canal 14 da NET. A Fora está apresentando a linha 17 do New Fiesta. Nós estamos aqui no Autódromo Velocità, no interior de São Paulo, em Mogi Mirim, para andar na pista. Nós já viemos rodando com o carro até aqui. O carro tem uma novidade muito importante. Ele foi super equipado, ele tira de linha o motor 1.5, fica com o motor 1.6 Sigma e traz este motor dos carros que estamos testando, o novíssimo 1.0 Turbo EcoBoost de 125 cavalos, 17,5 kg de torque. É um motor premiadíssimo no mundo inteiro. É um motor que você sente na estrada, como nós fizemos 110 km, a sua performance, o seu resultado. Você pisa e ele responde imediatamente. Aí fala-se do preço do carro que a Fora já anunciou, 71.990, porque ele se enquadra na categoria dos hatch médios premium. É um carro super bem equipado. É um carro que vem com as tecnologias de última geração, com câmbio sequencial de seis velocidades, vem com um banco de couro. Bom, é só a versão Titanium que a Fora coloca este motor 1.0 EcoBoost. Então, o preço dele é um preço rasório, é um preço justo por aquilo que você vai ter de retorno que o carro oferece. E é aquele Fiesta bonito, belíssimo, um design premiado no mundo inteiro e que tem agradado muito também o brasileiro. Então, para tirar essa dúvida, mas o carro 1.0, 70 mil, vá na concessionária, vá lá na nossa concessionária aqui em Caxias e testa o carro para você ver as qualidades, para você ver as condições, para você ver o que ele lhe dá de retorno e você vai se convencer como eu me convenci. Por tudo que ele traz, por tudo que ele te oferece, por tudo que ele te entrega, ele realmente está no preço, que é preço de mercado. Agora, esse motorzinho, desta categoria dos Dalsans, os motores pequenos, mas com performance, é excepcional. Como eu disse, o motor 1.0, turbinado, 125 cavalos e o que é mais importante na performance é o torque, 17,5 kg de torque, o que ele oferece. Só andando, só testando, para você ter essa condição de que realmente a Ford trouxe um dos motores mais premiados do mundo e que coloca à disposição aqui de todos os brasileiros. Esqueça que ele é 1.0, pense que ele é um carro premium, é um carro super bem acabado, super equipado e que tem todas as condições de lhe agradar. Vamos dar com ele, passe na Floralto que você vai ver a qualidade deste New Fiesta, este aqui com motor turbo, é o Titânio, já 2017. A nova geração do Citroën C3 para o mercado europeu vazou na internet um dia antes da sua revelação oficial. Traz visual claramente inspirado no C4 Cactus à venda na Europa com direito a acabamento emborrachado nas laterais air bumps que além de incrementar a aparência também serve para proteger a região. A dianteira do novo C3 segue a atual identidade visual da marca sendo que a traseira exibe lanternas parecidas com a dos modelos da linha DS. As rodas têm desenho inédito. O modelo terá mais espaço interno e porta-malas com capacidade para até 300 litros. E a Ford está trazendo para o Brasil um motor que é um verdadeiro campeão. Ganhou uma série de premiações. É o motor 1.0 EcoBoost. Essa tecnologia EcoBoost na verdade ela já está disponível aqui no Brasil só que é com a motorização 2.0 no Fusion. Então é uma outra coisa. o motor 1.0 aqui ele é inédito é um motor de 3 cilindros turbinado desenvolve 125 cavalos e quase 18 quilos de torque. Se eu não me engano dá 17,3 quilos de torque. A gente for pensar assim fazer uma comparação é um motor 1.0 com força com potência e de motor 1.6. Então a grande sacada a grande jogada é que temos um motor 1.0 com força de motor 1.6 vamos colocar assim mas que consome como motor 1.0 A Ford divulgou que através do Compete que é o órgão responsável que na cidade ele pode fazer em torno de 12 km por litro então realmente é um motor muito moderno muito competente. Esse motor ele entra aqui no mercado brasileiro através do New Fiesta mas é o New Fiesta Titânio é o New Fiesta top de linha então ele vem com 7 airbags ele vem com bancos em couro ele vem com aquele sistema de partida que dispensa a chave dá pra deixar a chave dentro do bolso encosta na maçaneta ela abre o carro abre quando vai sair é só encostar de novo que ele fecha enfim tem o sistema de conexão aquele com o rádio com o celular da Ford resumindo é um carro extremamente completo esse carro ele tem um preço tudo isso custa o motor essa tecnologia ter um motor 1.0 3 cilindros turbinado potente e econômico isso custa dinheiro esse New Fiesta Titânio com a tecnologia EcoBoost começa a estar na ordem de 71 mil reais então realmente a gente vê que o preço ele fica um pouquinho alto mas vale a pena a gente tem que botar aí na ponta do lápis e a economia que esse tipo de motor faz enfim agora você fica aí com a matéria com as imagens desse motor então que é um sucesso de vendas no mundo inteiro o motor EcoBoost 1.0 turbinado da Ford Small, powerful and extremely efficient these are the main attributes of the all new three cylinder engine from Ford with only one liter displacement the new turbo charged Ford direct injection engine delivers up to a remarkable 125 horsepower strong enough to provide an extraordinary dynamic drive experience the customer receives the benefit of high performance and the low fuel consumption at the same time thanks to a variety of innovations the Ford engineers have developed a split cooling system which enables a much faster heating of the cooling liquid by bypassing the cylinder block in the cold start phase this leads to less friction in the engine less fuel consumption and less exhaust emissions when the engine is still cold the camshaft is operated via a drive belt immersed in oil the effect again reduced friction leading to fuel savings variable valve timing optimizes the gas flow through the combustion chamber at all engine speeds in particular at part load and at full torque it also enables the so-called scavenging process whenever the intake as well as the exhaust valves are open at the same time during this process the combustion gases are flushed out in addition it benefits the turbocharger being stimulated by the airflow the direct injectors of the second generation direct injection system are located centrally to provide a much cooler and denser fuel to air ratio independent of the piston's geometry this leads to a more efficient combustion and reduces fuel consumption the direct injection enables multiple injections per combustion cycle so that the injection can be adapted to the effective requirements the Ford engineers have designed an all-new exhaust manifold which is now integrated into the cylinder head this lowers the exhaust temperature and provides an optimum fuel to air ratio even at high speeds in addition the innovative concept saves money and allows the engine to operate more smoothly the turbocharger the turbocharger delivers a strong low-end torque this increases the torque and performance despite the reduced displacement the small low-inertia rotors of the turbine enable high torque with the absolute minimum of delay during quick acceleration processes the optimized offset crankshaft now produces less friction and also contributes to increasing efficiency implemented for the first time the two-stage variable displacement oil pump ensures that the engine runs at the optimum oil pressure in the entire speed range this means that the oil pressure is adapted to the individual requirements less fuel consumption less CO2 emissions but even so better performance and more fun to drive the new Ford 1-liter EcoBoost combines forward-looking technologies which are now available today Imagine ter um carro à sua disposição para realizar tarefas do dia-a-dia ou mesmo para viajar com a família Agora acrescente a isso pagar somente pelas horas que você utilizou o automóvel Assim é o MAVEN Programa de Compartilhamento de Veículos que a GM traz para o Brasil O MAVEN começa com um programa piloto para os empregados do Complexo Industrial de São Caetano do Sul O valor a ser pago é R$ 35,00 por hora ou até R$ 210,00 para uma reserva de 24 horas já incluído o combustível e o seguro do carro Agora vamos para o intervalo e depois tem mais informações Música 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 O céu tem mais estrelas com duas opções com duas opções de teto O caminho mais atalhos com motor flex ou turbo diesel A liberdade fica maior com o câmbio de nove marchas O chão tem mais conforto com suspensão independente nas quatro rodas A aventura mais emoção com sete airbags e a sua vida tem mais histórias com o autêntico SUV Jeep Renegade Venha fazer um test drive Zona do Agrião com tudo sobre todos os esportes Música 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 Bom te ver pai Passa rápido né Outro dia você era um menino Às vezes eu penso que eu devia ter trabalhado menos ter visto você crescer ficar do mais do seu lado Se eu pudesse ter uma segunda chance Pai Tá tudo bem Ali sua segunda chance Vai chamar Gabriel A Kia lança o novo Sportage 2017 no Brasil Com preço inicial de R$ 109.990 A quarta geração do utilitário esportivo coreano chega em duas versões para ser o novo carro-chefe da marca no país A versão de entrada do novo Kia Sportage é a LX que traz entre os principais itens de série o ar-condicionado analógico direção elétrica piloto automático chave tipo canivete com travamento das portas e abertura do porta-malas sistema de som com rádio CD MP3 USB Bluetooth com quatro alto-falantes e dois tweeters comandos do som e telefonia integrados no volante vidros elétricos nas quatro portas câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas com motor turbo assistente de permanência na faixa e outros componentes especiais o novo Chevrolet Cruze 2017 está na rede GM de todo o país um veículo repleto de tecnologias inovadoras e composto com muitos itens de segurança visando o bem-estar de seus ocupantes a partir de 89.900 o modelo mostra um avanço tecnológico muito acentuado dentro do seu segmento incrementando em muito a disputa pelo cliente e agora você conhece aqui no Carros e Companhia os detalhes principais do novo sedã da Chevrolet que foi totalmente redesenhado o novo Chevrolet Cruze estreia cheio de novidades no mercado brasileiro tem um design mais esportivo um interior mais espaçoso e refinado um motor turbo que combina alta performance e eficiência energética e tem também a mais completa oferta de itens de segurança tecnologia e conectividade que esse segmento já viu a arquitetura do novo Cruze é totalmente nova é a mesma arquitetura do novo Cruze premiado nos Estados Unidos e do Astra Opel que ganhou carro do ano na Europa a filosofia desse projeto é que nós fizéssemos um sedã que fosse confortável familiar e ao mesmo tempo tivesse uma certa esportividade o novo Cruze ele tem um perfil muito mais dinâmico isso impactou totalmente nas proporções do carro uma delas as mais importantes é a distância entre eixos isso proporcionou um espaço interno melhor ainda em relação ao Cruze de hoje a estrutura do novo Cruze também foi totalmente redesenhada ela é 21% mais leve e 25% mais rígida em torção no total o carro ficou 100kg mais leve houve um trabalho muito pesado de design junto com a engenharia de produto no sentido de otimizar o coeficiente aerodinâmico desse carro o designer sentou dentro do túnel de vento com o time de engenharia para gerar as formas que esse carro tem a suspensão do carro foi desenvolvida por engenheiros do Brasil ou seja para as condições de rodagem das nossas estradas dando muito mais firmeza na direção um lado esportivo muito forte sem perder o conforto característico desse segmento quando a gente fala da lateral do carro o nosso DNA ele é expresso por formas musculares e dinamismo e vocês vão ver isso em todas as linhas marcantes que nós temos na lateral do Cruze um outro complemento que ajuda na proporção e na jovialidade desse carro são as rodas de aro 17 um dos elementos da nova identidade global Chevrolet está presente na frente do novo Cruze ou seja a integração dos faróis com a nossa grade dupla trazendo essa horizontalidade para o produto o DNA Chevrolet também está presente na traseira além das lanternas duplas horizontais elas são conectadas por uma barra cromada que trazem a mesma horizontalidade presente na frente do automóvel como itens de série no novo Cruze temos controles eletrônicos de estabilidade e de tração freios ABS com sistema de frenagem de emergência e direção elétrica progressiva o ponto que vale a pena prestar atenção é o trabalho feito com o brake light que é aquela luz de freio montada na traseira do carro no caso do Cruze ela não invade o vidro traseiro ela está montada fora do carro isso faz com que não atrapalhe a visibilidade do vidro traseiro ele tem uma função aerodinâmica mais novidades do novo Cruze são transmissão automática de última geração motor ecotec turbo ao todo são 153 cavalos de potência e mais de 24 kgf de torque toda a redução de massa aliada a tecnologia desse veículo como por exemplo o sistema Star Stop que desliga temporariamente o motor do carro quando é parado em um semáforo faz com que esse carro tenha uma economia de combustível muito boa ou seja ele chega a ser mais econômico do que alguns compactos 1.0 a segunda geração do Cruze também tem o interior totalmente novo além da cabine mais espaçosa ela também traz um alto grau de sofisticação o volante conta com teclas que comandam as principais funções do carro no quadro de instrumentos por exemplo chama atenção o computador de bordo de última geração ele informa a pressão dos pneus a vida útil do óleo e da bateria por exemplo e tem recursos que ajudam o motorista a dirigir de forma mais econômica o novo Cruze também possui muitos sistemas de segurança conectividade e comodidade por exemplo o sistema automático de estacionamento que estaciona o veículo tanto em faixas paralelas quanto perpendiculares a guia além disso o novo Cruze traz alerta de colisão monitoramento de distância ao veículo da frente e identificação de objetos no ponto certo houve uma preocupação muito forte com a ergonomia da relação do motorista dos passageiros com o carro o multimídia está totalmente integrado às formas dos painéis assim como os controles de ar-condicionado os bancos tem acabamento premium com regulagem elétrica para o motorista os faróis altos são inteligentes reconhecem a aproximação de outro veículo em sentido contrário e ajustam automaticamente o facho de luz o sistema multimídia atual é o MyLink 2 já compatível com Android Auto e Apple CarPlay traz tela de alta resolução de 8 polegadas e comando de voz a opção de sistema de som de alta definição mais inovação fica por conta do carregador wireless para smartphones basta colocar o celular compatível no porta-objetos no console central que a recarga acontece por indução magnética o novo cruz também oferece o assistente de permanência na faixa quando não intencionalmente o motorista começa a sair da faixa que ele está dirigindo o sistema corrige essa trajetória o novo cruz ainda vem equipado com o exclusivo sistema OnStar da Chevrolet que permite ao motorista comandar diversas funções do automóvel pelo smartphone OnStar oferece ainda serviços de emergência segurança e conciente como se pode ver o novo cruz é sem dúvidas o sedã mais inovador e completo do seu segmento a segunda geração do Porsche Panamera foi apresentada em Berlim destaque para o novo para-choque mais pronunciado e rodas maiores as novas entradas de ar e a grade frontal redesenhada dão um aspecto mais agressivo enquanto a traseira ficou mais equilibrada com as lanternas interligadas por uma faixa com luzes de LEDs e novas saídas de escapamento além do aerofólio retrátil mais potente da gama o 4.0 V8 Turbo com desativação de cilindros possui 550 cavalos e 78,5 kg de torque e acelera de 0 a 100 km por hora em 3,8 segundos com velocidade máxima de 305 km por hora já o 2.9 V6 Biturbo ganhou 20 cavalos e foi a 440 cavalos e o nosso Carros e Companhia de hoje está colocando o pé no freio muito obrigado pela sua companhia lembrando que a revista acontece de julho já está no forno com aquele seu conteúdo sempre diferenciado sempre muito bom lembrando também que estamos em todas as redes sociais se você gosta da internet se você gosta do Twitter do Instagram do Snapchat do Facebook enfim todas as redes sociais é só escrever lá carros e companhia arroba carros e companhia e nos acompanhar temos também o nosso canal no YouTube que você pode acompanhar os programas se perder algum programa aqui da TV Caxias programa Carros e Cia lá no YouTube você vê os programas que já desfilaram aqui pela TV Caxias tem também de repente se você viaja quer acompanhar a programação aqui da TV Caxias tvcaxias.com.br e o nosso site também 24 horas por dia com este fantástico mundo do automóvel carros e cia tv .com.br agradecendo mais uma vez a sua companhia nosso carros e companhia chega ao fim e semana que vem a gente se encontra muito obrigado valeu tchau tchau e aí e aí Se inscreva no canal. 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 No outro dia você era um menino. Às vezes eu penso que eu devia ter trabalhado menos. Ter visto você crescer, ficado mais ao seu lado. Se eu pudesse ter uma segunda chance... Pai, tá tudo bem, tá tudo bem. Ali sua segunda chance. Vai chamar a Gabriel. JETA TSE, o esportivo disfarçado de sedã. Zona do agrião. TSE, o esportivo disfarçado de sedã.